As vendas acontecendo lá atrás e eu estou indo fazer uma entrega para um cliente que fica bem aqui na frente do espeto pra eles não precisar sair de lá e deixar a tenda sozinha se precisar de alguém. As vendas acontecendo lá no ponto de vendas e eu vim fazer uma entrega aqui do ladinho do espeto pra um cliente, enquanto eles terminam de atender os clientes que estão lá. Bom pessoal, não consegui realizar a entrega pro cliente, ele foi, comprou no ponto de vendas, falou pra entregarem a casa dele, porém ele não me entendeu. Agora, vou esperar mais um pouco, ver se ele vai retornar ali no ponto, porque eu não consegui contato com ele. Enfim, coisas que acontecem no dia a dia. Mas pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é mais um vídeo da nossa série, onde a gente vai começar com determinado valor de vendas e vamos chegar até um determinado valor. E nesse vídeo começamos uma série onde a gente vai sair dos 0 reais e vai alcançar a marca de 10 mil reais de vendas em até 10 dias. E por aqui as vendas já começaram, como vocês viram no começo do vídeo, estavam saindo alguns espetinhos devido à correria que estava, que eu não consegui gravar muito detalhadamente nesse primeiro vídeo. Até porque, pessoal, estou treinando uma nova funcionária aqui pro espetinho. Então é algo delicado, eu gosto de explicar tudo que tem que ser explicado sobre o trabalho aqui. Enfim, já já ela pega o jeito e eu já fico mais tranquilo. Mas enfim, pessoal, além das vendas aqui do ponto de vendas, vocês sabem, como vocês viram no último vídeo aqui do canal, que hoje teve jogo, pessoal. Hoje teve jogo lá na Arena da Baixada. E quando tem jogo da Arena da Baixada, jogo importante, a minha mãe, que é revendedora dos meus espetos, vai lá vender. Então, tirando as vendas daqui, hoje também teve vendas lá na frente do estádio. E no fim do vídeo, assim que minha mãe chegar em casa, a gente vai conseguir ver quantos espetos ela vendeu, juntar com as vendas daqui e ver quanto a gente faturou hoje. E já vê a diferença no nosso desafio de 10 mil reais de espetos vendidos, certo? E vamos pra cima, pessoal. Houve mudanças aqui no ponto de vendas, tem cliente ali. Mas aqui houve uma mudança, como vocês podem ver, adquirimos uma nova janela e agora uma janela resistente pra nossa tenda, pessoal. Essa janela você não encontra pra comprar, porque eu mesmo mandei fazer nas medidas certas, tá, pessoal? É uma janela bem resistente, porque como vocês sabem, a última janela que eu estava aqui na tenda acabou rasgando. E além de ficar feio pros clientes ver algo rasgado, parece que é algo desleixado, até pra gente trabalhar que fica ruim, passa muito vento, enfim. Agora também essa janela ficou até lá embaixo, pessoal. Então não passa mais vento por baixo, enfim. Ficou top demais. E é isso, rolando atendimento ali, cliente na tenda, distribuidora ainda tá aberta, mas logo logo vai fechar. Vou falar pra vocês, pessoal, hoje as vendas foram um pouco mais fracas, mas enfim, é questão de dias pra melhorar novamente. Está muito frio, pessoal, muito, muito frio mesmo. Dá uma olhada quantos graus está nesse momento aqui em Curitiba, pessoal. A última vez que eu vi estava a 9 graus. Agora eu não sei se deu uma diminuída na temperatura. Tá fazendo até fuma assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo. Mas é isso, pessoal. Mesmo com as vendas um pouco mais abaixo do que o normal, está vendendo. E, pessoal, vou aproveitar esse momento que está mais tranquilo aqui no Espeto pra lembrar a todos vocês que dia 12 de setembro vai acontecer o lançamento para o meu treinamento Método Bonacolce. Hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo, todo o meu conhecimento, que permitiu que eu vendesse mais de 100 mil unidades de Espetos e faturar milhares e milhares nesse ramo que é altamente lucrativo. Porque, pessoal, o brasileiro é apaixonado por churrasco. Então a gente tem a carta na manga pra ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Então a gente tem a carta na manga pra ganhar dinheiro. Você precisa apenas o conhecimento pra colocar em prática. Eu estou disposto a te ajudar. Então, enquanto não acontece o lançamento do treinamento, entre no primeiro link da descrição que você vai entrar na fila de espera para o lançamento. Lá dentro você vai garantir um super desconto pra adquirir o treinamento no dia 12 de setembro. Então, aproveite que logo ela vai se encerrar. Dá uma olhada, pessoal. As vendas foram um pouco mais fracas, mas mesmo assim não podemos reclamar. Echemos quase uma folha de vendas. Enfim, isso é alguns pedidos, tá? Mas, pessoal, isso é normal, tá? É muito normal ter dias mais fracos. É muito normal ter semanas mais fracas. Tudo pode influenciar nas suas vendas. Fim de mês, se está frio, se está muito frio, às vezes feriado, enfim, tudo influencia nas vendas. Então, como hoje está fraco, eu não me desespero, porque é normal. Amanhã já começa um dia de vendas melhor do que hoje. A próxima semana já recompensa essa. E assim a gente vai indo. Então, dias fracos, não se assustem. Pessoal, entrei aqui para dar uma olhada como que está o placar do jogo. 1x0 para o Atlético Paranaense até o momento, hein? Isso é bom para a gente que está vendendo espetinhos lá. Por quê? Quando o Atlético ganha, os torcedores ficam felizes. E ao invés de ir embora do estádio, eles ficam lá fazendo festa e comemorando a vitória. E, consequentemente, a gente acaba vendendo mais. Então, eles ganhando, isso é bom para a gente, né? Que está vendendo espetinhos. Agora são exatamente 9h58. Vamos encerrar os trabalhos e marcha. Marcha nas vendas que os 10 mil estão logo ali. Pessoal, do nada, se teletransportamos da distribuidora para cá. Dá uma liga. E aí, do nada? Vai bater fiscalização nos pitinhos aí. Brunão, estava nas vendas, do nada estamos aqui no estádio já. Vai bater fiscalização, né? Pessoal, decidimos vir aqui para as vendas. A gente encerra as vendas lá no nosso espeto às 10h. Aqui acaba às 11h30, então decidimos vir aqui dar uma olhada e gravar uns conteúdos para vocês no estádio. Isso não foi nada combinado. Simplesmente decidimos. Estamos chegando aqui no ponto de vendas. Loucura, pessoal. Foi do nada mesmo. Estamos chegando aqui no estádio. As ruas estão meio vazias porque o pessoal está no estádio. E a minha mãe está nas vendas dos espetos. Então vamos chegar ali e fazer uma surpresinha. Vamos fazer uma surpresinha. Você é louco? Não sei se pela câmera dá para eu ter noção, mas o barulho está alto, hein? Estamos chegando aqui. É para os caras saírem. Os caras vão ser tudo felizes. É, o placar ainda está em 1x0, pessoal, como eu mostrei para vocês. E, ó, espetinho. Lanche. E a loucura. Aqui é assim. Meu Deus, é até estranho ver isso aqui vazio, Ia. Esse aqui, ó. Esse aqui é o placar de vocês. Esse aqui é o barulho que vende, hein? Nossa, esses caras aqui vendem, pessoal. Já vim aqui a última vez. Já estão preparando. Os caras vendem. Espetinho, espetinho. Vamos embora, vamos embora. Tem mais espeto aqui, ó. E o nosso pão de venda já é na esquerda aqui, ó, pessoal. Olha, rapaz, a loucura. Olha, rapaz, a loucura. O Atlético Paranaense está embaçando o Atlético Paranaense. E é embaçado o ganhador furacão aqui na Alemã. Você está doido. Olha, pessoal, estamos chegando aqui no pão de vendas da velha e o troço está pegando fogo aqui também, hein? Cheio de gente, mano. Surpresa essa porra aqui. Para de contar história. Para de mentir aí, Sancho. Para de mentir aí, rapaz. Vamos, vamos. Olha aí, rapaz. O negócio está pegando fogo aqui, hein, pessoal? Bem-vinda. Cadê a tia? Bora, bora. Pessoal, acabou o jogo aqui já. Agora o pessoal começando a sair. E as vendas estão começando, hein? Espeitinho aqui. Bora, 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 pessoal. Bora. Olha o Bruno dando uma força nas vendas. O Galo gosta de trabalhar, né? Não tem jeito. O secretário do Espetir está na área. É verdade, é nós aí, ó. E o furacão? Ó, moeu, moeu. Roubado. Moeu roubado dessa vez, né? Roubaram. Expulsaram, jogaram o nosso rumora. E não era, sabe? Pelo amor de Deus. Desmerecendo. É isso aí, ó, pessoal. Agora é hora boa. O Zeno está focando. Vambora. Ó o Bugalu. Quis ir até ajudar. Pra fingir trabalho. Quis até ajudar. Bom garoto. Acostumado com a vibe, né? É. Ele não... Ele não pode ir, ó, churrasqueira. Ele não pode ir, churrasqueira. Ele quer sumir, pá. Ele adora uma carne. É. É coxinha. Gosta de levar linguiça. Bora pegar ali e subir. As vezes tá rolando, hein, pessoal? Bom, pessoal. Ontem, afinal, eu não iria até o estágio de futebol no nosso ponto de vendas, que é localizado em frente à Arena da Baixada. Mas, como vocês viram, de última hora a gente decidiu ir. Dei uma passada lá e gravei alguns conteúdos pra vocês. Não deu pra gravar muito, pois eu já cheguei no final. Deu um volume de vendas alto. Deu uma ajuda. Em seguida, ajudei também a minha mãe em encerrar o ponto de vendas. A guardar tudo no carro. Enfim. Em seguida, a gente veio pra casa e descansou. E agora eu estou aqui pra mostrar o resultado do primeiro dia de vendas pra todos vocês, certo? Lembrando que nós saímos dos zero reais hoje. E temos que alcançar a marca de 10 mil reais em vendas de espetinhos em até 10 dias. Então vamos lá, pessoal. Todas as vendas do dia de ontem já estão no sistema, tá bom? Já joguei todas as vendas no sistema. E, bom, pessoal, no nosso primeiro dia de desafio, fechamos em 722,39 reais de vendas. Ontem, pessoal, foi um dia um pouco mais fraco que o normal. Tanto lá no estádio, quanto no nosso ponto de vendas. Conversamos com alguns ambulantes também que estavam lá. E eles falaram a mesma coisa, acredito, por conta do frio. Ontem estava muito frio lá. Então isso influenciou nas nossas vendas. Mas mesmo assim, pessoal, não podemos reclamar. Faltou pouco pra gente bater a meta de mil reais por dia, tá? Mas vamos ver aqui a diferença. Temos que vender 10 mil. Já faturamos 722,39 centavos. Então, pessoal, em 9 dias nós temos que vender 9.277 reais e meia e sessenta e uns centavos. Então temos que correr pra bater essa meta. Essa semana está uma semana de frio. Então pode ser que influencie nas vendas, mas vamos fazer o possível pra cada vez mais alavancar. Mas vamos fazer o possível e o impossível pra correr atrás de bater essa meta o quanto antes. E provar pra vocês que é possível ter resultados concretos neste ramo de espetinhos. E o melhor de tudo é incentivar vocês a começar a empreender. Então vamos para cima, pessoal. Primeiro dia do desafio vendemos 722,39 reais. Essas vendas correspondem às vendas do ponto de vendas e também aos espetos cru que eu forneci pra minha mãe. Lembrando que não foi o total de 210 espetos que ela levou que ela vendeu. Então eu cobro dela neste momento apenas os espetos que ela vendeu. Por isso que deu esse valor. Se eu fosse cobrar os 210 espetos total que ela levou, com toda certeza esse valor sairia mais alto. Mas agora, conforme ela for vendendo, ela paga os espetos que ela pegou. E tudo certo a gente contabiliza no dia de amanhã. Então é esse primeiro dia do desafio completo. Vem acompanhando os próximos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!